Acordada desde 5 da manhã, não beijei nenhuma boca até agora. Dois reais ou um beijo misterioso? Já beijou, vai beijar. Como é que tá a expectativa aí no carnaval? Tô beijando. Dizem que o mineiro come quieto e pelas beiradas, que tem um jeitinho meio cabreiro e desconfiado. Mas será que esse jeitinho também funciona na hora da pegação? Eu tô aqui no carnaval de BH, o habitat natural do flerte, pra saber. Mineiros, como flertam? Quantos beijam? E será que a gente tem um jeitinho a mais na hora de chegar? Bora lá conferir aqui comigo? Acordada desde 5 da manhã, não beijei nenhuma boca até agora. Não beijou ninguém? Nada, 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 nada. Você acha que é porque o chaveco do pessoal tá fraco? Fraquíssimo. O pessoal tá respeitando o legal, que é muito importante. Mas gente, tamo querendo beijar na boca, né? Ajuda! Tá bom. Qual que é a estratégia que você usa pra poder conseguir beijar na boca aqui no carnaval? Dois reais ou um beijo misterioso? Arrasou! E tá dando certo? Tá, é a melhor. Quanto você já beijou? Três. Três? Três. Eu cheguei por agora, tô começando. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quais são as suas intenções aqui no carnaval? Vim só pra curtir, beber todas e dançar, quebrar tudo no carnaval. Você acha que o clima aqui pro carnaval, aqui no carnaval de BH, é meio fraco pra pegação, pro flair? Não, não. Tá cheio de gente bonita. Ah, não. Então você vem com segundas intenções. Segundas, terceiras, quartas intenções. Vocês acham que também tem clima pra casal beijar bastante aqui no carnaval de BH? Lógico, nem precisa procurar ninguém pra beijar já. Chega já de casa, já. Como é que você chega na gatinha? Como é que você chega no gatinho? Eu não chego não, eu sou time. Como ser ridículo e desbloqueado, destravar seu cérebro? E aí, já beijou? E beijou quantas? Oi, só uma. Até agora só uma? Tá tranquilo? Tá vindo devagar na maciota? Na maciota ainda, vão esquentando e depois tem mais. E me conta, você tem um jeitinho diferente de chegar? Você vai olhando se a menina tá te dando mole? Tem uma cantada boa que você passa ali na hora do chavé? Eu acho que eu só vou olhando mesmo, olhar. Aí você vai me corresponder, aí é isso mesmo. Aí é fácil demais. Ela olhou pra mim, sorriu e acabou. O importante é beijar na boca. Já beijei muito, o carnaval tá maravilhoso. Gente, só chegue. Vem, 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 vem. Carnaval de BH, beijando, aproveitando e curtindo. Uhul! Ela olhou pra mim, sorriu e acabou. Eu tô aqui dentro da bateria, mas eu consigo ver todo mundo que tá ao redor e todo mundo que tá dentro da bateria também. Então dá pra flertar o tempo todo até o final do bloco. E é isso, gente. O carnaval de BH tá gostoso demais. O clima tá propício pra beijar na boca. Independentemente, se você tá de casal, se você tá sozinho, se chegar com respeito, lembrando que não é não, dá pra flertar bonito. Tchau, tchau pra vocês.